A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que, desde o momento da Polésia e o confinamento o poder mais BS Acho que a parte de fora é a que se finaliza aqui, não vai, não é, mas é, na parte de fora, mas esta segurança principal, era impossível a realizar a linha. Depois que a gente vai realizar, ainda aí, agora, o que aconteceu, era impossível a realizar a linha de esta segurança. Já há algum tempo que eu venho no Rio de Janeiro em Paranquia, direto no Rio de Janeiro em Paranquia e mais o Rio de Janeiro em Paranquia. Obrigado! Obrigado.